Bom, agora a gente vai para o quadro Corpo e Movimento. O Marco Turrini, educador de físico, falou que vai passar o desafio das mil repetições. Não pergunta nada para mim não, porque mil repetições é o Marco que vai explicar e você aí de casa vai tentar fazer. Vamos ver? Boa tarde, Marco! Corpo e Movimento. Oferecimento. Centro de Especialidades Higienópolis, uma clínica médica completa em Presidente Prudente. Terroa Beauty, a beleza em sua essência. Clínica Sampou, odontologia estética. Cardiovida, a sua saúde é a nossa prioridade em Presidente Prudente. Boa tarde, Maíta. É um prazer estar aqui no seu programa novamente, levando saúde e qualidade de vida aos seus telespectadores. Hoje, a Nayara vai nos ajudar num desafio que eu vou propor para os nossos telespectadores. São mil repetições de exercícios. Vamos ver como é que é? Vai funcionar assim, pessoal. São cinco exercícios. Vocês vão repetir cem vezes em duas séries. Entre as séries, você vai fazer dez abdominais. Estão prontos? São cem tocadas no chão da corrida estacionária. Vai, Nayara. Foi lá. Isso! Depois dos abdominais, agora nós vamos fazer o Squat Jump. Sem repetições. Vamos lá, Nayara. Saltou. Isso! Boa! Muito bom! Muito bem! Depois dos dez abdominais entre as séries, agora é o afundo. Sem afundos. Vamos lá, Nayara. Um! Mais rápido. Dois! Isso! Boa! Vamos lá, depois dos dez abdominais, o polichinelo agora. Vamos, Nayara. Força! Um! Dois! Isso! Sem, hein, pessoal? Tem que ser sem, sempre. Vamos lá, quinto e último. Passo lateral. Vai, Nayara. Foi, para o lado. Um! Saltou. Isso! Então, pessoal, a cada cem repetições dos exercícios aeróbicos, nós vamos fazer dez abdominais. Pode ser reto, simples, assim. Vamos lá, Nayara. Muito bom! Quem preferir, pode fazer com a perna em cima, cruzando. Muito bem, pessoal! Vocês viram que com apenas mil repetições diárias, fáceis de fazer, você vai conseguir ficar em forma bem bacana. Vai queimar gordura, definir o corpo e ganhar muita saúde. Obrigado, Maíta. Até a próxima. Tchau, tchau! Obrigada pela participação, Marco. E, ó, você aí de casa, pode fazer esse desafio das mil repetições, tá? O verão está chegando. Vale a pena, ok? E aqui nós vamos findet Christmas. E aí, ó.